Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia, estou passando aqui pela cidade de Campo Maior e eu queria nesse vídeo tratar com você sobre uma questão que eu considero muito interessante acerca do abastecimento humano. Nós vivemos uma crise crescente de falta de água no nosso planeta e sobremaneira aqui no nosso estado. Não é apenas a política governamental. Existem também questões de natureza ambiental que precisam ser seriamente encaradas pela nossa população e pelas nossas autoridades. Não dá para ficar brincando sobre a questão ambiental. Mas olha, está passando aqui no vídeo exatamente agora a imagem do açude grande de Campo Maior. Esse açude foi implantado no começo do século XX, mais precisamente entre os anos de 1916 e 1920 na gestão do então governador Eurípedes Clementino de Aguiar. Dr. Eurípedes Aguiar, ele tratou naquele momento de construir vários açudes para dar continuidade ao projeto de garantir o abastecimento da população piauiense. Então o primeiro propósito desse grande açude foi exatamente fazer com que as pessoas tivessem água em face das secas contínuas que acometiam o estado do Piauí. Então ele construiu aqui, construiu em vários outros municípios. Esse aqui é considerado um dos mais populares, porque é também um cartão postal na cidade de Campo Maior, o açude grande de Campo Maior. Então o açude foi construído nesse período, não havia aqui essa rodovia, essa rodovia só foi implantada nos anos 60 como um contorno rodoviário para garantir aí o escoamento do tráfego pesado, tirado lá de dentro de Campo Maior e colocar aqui por esse trecho, depois ela já se incorpora à área urbana da cidade. E o açude continua aí e não cumpre mais a sua função primordial. Ele hoje serve como um cartão postal, mas ele não cumpre mais aquela função primeira que era de garantir o abastecimento da população, de matar a sede dos moradores, de matar a sede de todos os viventes. Por que que isso acontece? Porque ao longo de muito tempo, nessa nossa história mais recente, o açude passou a receber muitos dejetos de várias residências aqui do seu entorno, dejetos hospitalares ali do Hospital Regional Santo Antônio, que fica nas suas proximidades. E a partir disso, ele deixou de ter essa importância fundamental e estratégica. Poluído não podia mais servir como para consumo. E aí se fez restaurantes, isso agravou ainda mais a poluição, se fez pedalinhos, foi se usando como mais uma questão de natureza turística. Pessoal, essa parte final do açude, olha só, está vendo? Essa aqui é a parte final do açude. Depois dessa parede primeira que nós temos aqui, a parede central, aí tem essa parte final. Aqui ainda é o açude. Como essa foi a área que mais recebeu dejetos hospitalares, dejetos de residências, dejetos de estabelecimentos comerciais, bem aqui do lado fica o posto do SAMU, tá? Desse lado aqui, que eu estou mostrando para você agora. Passando esse caminhão. Vai estar. Está vendo ali? Ali é o posto do SAMU, aqui no município de Campo Maior. E aqui, a parte final do nosso açude grande de Campo Maior. Completamente poluído. Repleto de vegetação. Essa vegetação, ela nasce dessa maneira intensa, exatamente por conta da poluição. Exatamente porque não existe qualquer tratamento para as águas do açude grande. Essa avenida aqui, Margeia, o açude. Você percebe aí que, ali atrás um pouco, tem muitos estabelecimentos comerciais, muitas residências. Aqui nós temos residências, postos de combustíveis. Ali daquele lado, também residências. Essa é considerada, inclusive, uma área nobre de Campo Maior, que é na entrada da cidade do lado direito. Olha só. Bem aqui tem uma representação gigantesca de cerveja, que é a empresa Asa Norte, uma das maiores aqui do estado do Piauí. Olha aí a qualidade dos imóveis nessa região, nesse lado da cidade. Está vendo aí? Nós temos empreendimentos diversos. Lá no fundo, você tem o Hospital Regional Santo Antônio. Então, vamos passar em frente a ele e eu mostro para você. Então, isso aqui é a cidade de Campo Maior, na passagem do açude grande. Está lá, tem a ambulância estacionada. Lá é o Hospital Regional Santo Antônio de Campo Maior. Bom, o que deveria ter sido feito em outro momento era esse trabalho de despoluição e eu acho até que hoje ainda é possível fazer, com muito mais recursos, com tanto recursos financeiros quanto recursos materiais e humanos, para se trabalhar essa despoluição. E, claro, houve obras, houve intervenções, mas foram intervenções meramente paliativas, com objetivos diversos desses que nós estamos propondo agora. Porque o objetivo seria reestabelecer espaços como estes, açudes como estes, obras como essas, para garantir o consumo da população, enfrentando a escassez de água nos períodos críticos do BR-Obró, que é o momento agora que nós estamos vivendo, que é o período da seca, que é setembro até dezembro, considerado aqui no Nordeste o BR-Obró. E que as nossas autoridades fazem pouco caso. Está aí o açude, em determinado momento, período eleitoral, eles fazem uma obra, criam determinado projeto e pronto, fica por isso, gasta-se milhões de reais e pronto, fica por isso mesmo. Uma ideia era que fossem reestabelecidos. Nós temos lá em Altos também um açude, que é o açude da tranqueira, que agora está sendo revitalizado pela Prefeitura Municipal, com o objetivo exatamente de garantir a questão turística. Eu acredito que deve haver um projeto também sobre abastecimento humano. Mas isso, sem dúvida, requer debate, requer aprimoramento na discussão, maior fundamentação de especialistas. Eu estou trazendo aqui uma opinião. É apenas a minha opinião. Não estou querendo polemizar nem desagradar ninguém. Apenas tentando contribuir de alguma forma para esse debate que eu considero importante. Eu sou o Tony Rodrigues e aqui o nosso canal Além da Notícia.